Use o código amigo depositando no csgo.net e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizadas ao vivo e em lives, então tá esperando o que? Venha já para o csgo.net e já comece profitando com o código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos! Aqui é a caixa da P250, pode falar, você que deposita todo mês, todo dia, toda semana, certeza que se você abriu essa caixa foi uma ou duas vezes porque você achou que ela é ruim. E mano, tenho que te falar uma coisa, não, essa caixa é muito boa, pelo menos antigamente ela era, quando eu fiz a antiga série testando caixa que o YouTube excluiu aí, eu estou refazendo. Ela sempre dava profit, hoje a gente vai refazer essa série aí e vamos ver, cara, se ela continua sendo uma caixinha legal. Simplesmente começamos com 101, vamos abrir aqui 100 caixas dela praticamente, um pouco mais, e vamos ter que ter mais do que 100 aí no final, beleza? Mano, eu tenho certeza que essa caixa ou ela vai dar profit ou vai ficar pelo menos perto ali, velho. Ó, nossa, está dando ruim, será que eu vou pagar minha boca aqui? Eu acho que não, porque essa caixa aqui ela tem bastante 50 caras, velho. Essa que é a questão. Claro que a gente tem que dar a sorte de ganhar ela, né? É, por enquanto está dando ruim, hein, guys? Vamos ver... Bonnie Mask, é cara, será? Bonnie Mask, não, está vindo... É, está dando um preço bem ruim, cara. Não está vindo nenhuma das que eu estava esperando, que é da Hive para frente, hein? A Crizon é cara. Cara, essa Crizon aqui é vitória de guerra testada pelo Capiruto, tá ligado? Tá... É, está dando bem ruim, hein, guys? Eita, mano, será que eu sou a Zika? Porque eu falei que ia dar bom. Será que eu Zikei, mano? Será que eu Zikei? Não, Zikei nada não, olha lá. É, psicologia reversa. Vem uma morta de 2, 1, 5, profit, só que a gente está no prejuízo aí de uns 20 dólares. Então, bora correr atrás e vir aí uma Lágrima, um Undertower. Às vezes, pode ser assim, move de 20 dólares. Uma morta de 20 dólares, será? É, 5, aí, ó, profit. Bora correr atrás do prejuízo aí, que estava dando ruim. Umas Splash, umas Hive, que priso, que mono. Supernova Star Trek. Franklin é boa. Nossa, veio uma Franklin veterana de guerra, mano. Aí não, pô. Cartel é muito boa. Splash nem se fala. Uma das mais caras que existe. É Star Trek nova de fábrica. Acho que é Star Trek. Ou é, se lembrar essa agora, eu não sei. 1,88, 9, beleza. 1,19. Still the Ruption é Profit. É bem antiga essa daqui, eu lembro, mano. Essa P250 aqui, eu já tive ela, tipo, em 2000 bolinha, tá ligado? Bem no começo do CS. Não no começo, começo, mas quando ela dropou. P250 se move e veio 8, 9 dólares. Boa, Profit. Ó, pagou aí, pagou umas 13 caixas. Já deu uma recuperadinha legal. Se vir mais duas dessa, já começa a ficar interessante. Iron Pledge não é barato, não é cara, quer dizer. Mano, Valencia Star Trek. Modern Hunter. Ive. Winch Kimono. A Contamination é baratinha, linda, velho. Ó, veio um Hang Shot de 157. Beleza, por enquanto tá dando ruim. Faces, Cleansing. Qualquer uma dessas daqui é God Nuclear, nem se fala, né, mano. Já precisa ver um Nuclear de 50 doles aí. Beleza, 256 veio melhor essa Franklin aí, mas não foi tão legal também. Mais uma Franklin, 256 de novo. Essa Valencia pode vir Star Trek, não. 1,60. Ih, guys, ih, guys. Tô achando que a Zika bateu, hein, mano. Tô achando que eu Zikei quando eu falei que ia dar Profit, cara. No Kratos, mano. No Kratos. Mais quatro. Velho, uma Splash, uma See You Later pra gente, cara. Eita, desculpa se vocês estão escutando a latinha do cachorro aí de manhã. É foda. Ó, Franklin. Beleza. Ó, essa deu bom. Não tem... Mano, o Boreal é uma das skin mais bonita que tem no CSGO pra mim pra desespleta e mais barata que existe, cara. Na moral mesmo, velho. Eu acho essa skin linda, velho. Deu ruim. Rápido. Ih. Hum. Tá. Mais uma rápida. Tá. Profit. Só que a gente tem... Mano, um Profit pra dois prejuízos a gente tá. Então não tá legal. Não tá nada legal. Não veio nenhuma pena despleta muito cara, além da CMOV ali de 9 DOL. Eu tava esperando alguma coisa bem melhor, tipo uma dessa daqui, ó. E o cara tá abrindo a mesma caixa que eu e dropou. Ah, não. Ah, não. Na moral. Deixa eu ver aqui o que eu tô azarado hoje, meu negai. Acordei com o pé esquerdo. Acordei com três pés esquerdo. Vamos ver. Red Rock. É bonita esse pênis planta. Eu nunca tive ela. Vamos ver. 2,57. 2,57. Deu ruim, mano. Tamo chegando no final, guys. Começamos com 101 e eu tô achando que vai dar ruim, cara. Não acredito que vai dar ruim, cara. Eu... Dei tanta moral pra essa caixa e eu tô achando que eu ziquei, velho. Eu sou azica, mano. Valencia, velho. Valencia, Steel. Mano, a gente deve ter umas 150 Bs, 50 Omigantari, na moral. Não veio uma Blue... É uma White Volt, né, cara? Não veio uma White Volt. Não veio uma Nuclear. Não veio uma... Seal Later. E tem gente ganhando ali em cima. Eu tô com azar mesmo, cara. Eu sou azica, mano. O cara ganhou. Fezão. Será que vai ser na última, guys? Eu vi uma Seal Later de 20 Doll. Uma Simov de 20. Uma Endertal aí de 100. Capa. Eu tô com uma dúvida agora, guys. Qual será que é a PD50 mais cara que existe no CSGO? Eu também não sei. Vamos descobrir junto? É... A mais cara é uma Seal Later. Nova de Fabric's Aircraft de 50. Ah, não. Peraí. Essa daqui. Não mostra por preço. É a Simov mesmo. Não, não é a Simov não. É a Nuclear. Pô. CSGO Stash. Mostra por preço. Mostra por preço, né? CSGO Stash. Tá trolando, porra? White Oat é car... Não. O quê? Guys, a pessoa me pergunta mais. Cara que existe no CSGO é uma Modern Hunter. Nova de Fabric's de 284 dólares. Como assim, brother? Militia Collection O que pode vir na Militia Collection? Ah, eu vi essa Scar mais cara É, velho, é Essa coleção aqui, ela é desumana, velho Essa coleção é desumana de cara, velho E não é nada bonito, sem brincadeira mesmo Essa daqui também da Shop Shop é boa pra caramba, 82 dólares É linda A coleção da Hot Pod Tem a Vino Primo, que eu não sei É nova essa coleção pra mim 142 dólares, eu acho bonita, mas É da Inferno Não acho que vale tanto, é mais pela Intergrali Tem bastante skins nada a ver Essa skin pra mim é linda, cara Essas duas skins são meio diferentes e lindas E a Nuclear, que é a Nuclear, né Que é uma das mais antigas que tem Nem tem preço, o Souvenir Factory New É de 800 reais aí E... Basicamente isso, guys Vamos ver aqui quantos que deu agora 3 E as duas últimas, 3, não já dá pra fim Gente, não Guys, fizemos de 101 dólares, fizemos 79, 80 Perdemos Deu ruim, eu ziquei Não deu tão ruim quanto eu pensava que iria dar Mas... Deu tão bom Use o código amigo depositando no csgo.net E ganhe 50% de bônus no depósito E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live Onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins Ainda concorra a duas facas todo mês Um para quem fizer o maior número de depósitos E outra para quem fizer o maior valor depositado no mês Cada um ganha uma faca Além dos brindes já garantido Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo em lives Então tá esperando o que? Venha já para o csgo.net E já comece profitando com o código amigo Formulário na descrição Boa sorte a todos